O governo de São Paulo está próximo da população, atendendo demandas de prefeitos, vereadores e lideranças regionais. E a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, sempre presente, mostra a força do agro em cada região administrativa paulista. As ações da Secretaria de Agricultura e Abastecimento transformam a realidade das regiões. Essa história se iniciou em 27 de junho de 1887, com a criação do Instituto Agronômico. Hoje, o IAC completa 135 anos. Todo esse tempo tem sido dedicado à transformação e desenvolvimento do agro paulista. Ciência, tecnologia, inovação, apoio e informações para o produtor, defesa do agro, segurança no campo, revitalização de estradas e cidadania para a população na zona rural. São esses os alicerces dessa longevidade e o principal foco da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Valeu, governo de São Paulo! Valeu, governo na área! Valeu, governador Rodrigo!